Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, olha eu aqui de volta, hein? Mais uma vez pra orar junto com vocês, e o mesmo que eu sempre falo, compartilha agora essa oração da noite, oração da meia-noite, oração das portas abertas, né? O Efatá de Deus, compartilha com todas as pessoas que você conhece, tá? Pra abençoá-las, coloca aí no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, deixa o like aqui no canal, depois que você assistir, deixa o like, e me segue aí, tá? Se inscreve no canal, clicando no sininho, e na palavra todas, tá bom? Vai ser o clamor da meia-noite, eu quero consagrar os ingredientes dos pães que nós vamos fazer, logo mais, pra comermos às nove da noite de hoje, toda quinta-feira a gente faz isso, né? E é uma bênção, hein? Sempre uma bênção em nome de Jesus, não é verdade? Por isso eu peço pra você compartilhar tanto. Coloca os ingredientes aqui embaixo, que na oração que eu vou fazer agora, eu já peço a Deus pra consagrar. Mande o seu pedido, pra gente colocar aqui no clamor da transformação, tá? Dia quinze eu vou subir o monte, e vai ser uma bênção. Dia quinze e dia trinta eu vou subir o monte, independente do dia e da hora. Mas vamos tá lá, se Deus quiser, é claro, né? Eu faço planos, mas eu sempre digo que é se Deus quiser, porque vai que Deus não quer. Que maravilha, fiquei feliz, né? Hoje já teve testemunhos de portas abertas, né? Foram três testemunhos. Glória a Deus por isso. E olha, posso dizer? O próximo vai ser você. É, hoje é quinta-feira, então se prepara, que ainda hoje vai ter testemunho aqui no canal. Eu tenho certeza que vai ser um de vocês aí. Vai mandar lá o áudio, a mensagem no WhatsApp falando. Olha, bispo, o túmulo tá vazio, o efatá aconteceu e a porta se abriu. Tá aqui, ó. Você tem que ter essa foto aí na porta da sua casa, até o final do mês, tá bom? Bispo, a porta abriu. Eita Deus, não veja a hora de ouvir seu testemunho, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Pai, em nome de Jesus, nós somos fiéis, Pai. Fiel ao Senhor acima de tudo. Esse clamor da transformação, o Senhor colocou no nosso coração pra fazer. Nós vamos ser fiel a esse clamor. Por isso eu te peço, transforma da água por vinho, a família. O casamento. Transforma, meu Deus, a saúde dela, a vida financeira. Porque o Senhor tem esse poder de transformar tudo que o Senhor quer. Não deixa essa ovelhinha perdida, sozinha, sofrendo na mão dos outros. Não, Pai, transforma tudo. E eu quero também, Senhor, aqui, junto com as suas ovelhas, declarar portas abertas. Declarar o túmulo vazio. Declarar o efatá de Deus. Abre, Senhor, aquela porta que tem uma tranca de ferro. Abre porta até mesmo aonde não tem parede. Faz com que essa ovelhinha veja a Tua glória, meu Deus. Manifesta o Teu poder. Abre portas na saúde, na vida sentimental, no casamento, na família, em todas as áreas. Nós declaramos que a porta já está aberta. E eu peço ao Senhor que consagre agora, Pai, todos os ingredientes dos pães que nós vamos fazer hoje. Coloca poder, unção. Quem comer deste pão, seja curado, seja livre e abençoado. E consagre o nosso copo com água, Pai. Quem beber da água, seja imediatamente abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa a nossa noite de sono. Que seja uma bênção. Que seja realmente para descansar. No nome de Jesus. Amém. Viva a sua água e seja abençoado. Ah, que maravilha, hein? E canal de bênção. Está aí seguindo, mudando vidas, né? Cada dia mais cresce. E um dia a gente vai estar lá em cima. Eita glória. Tá bom? Amo vocês. Conte comigo. Se precisar, é só chamar. Boa noite, durma bem. Durma com Deus. Tá bom? Um abraço.